Muitas pessoas se perguntam o que aconteceria se todas as bombas nucleares fossem detonadas. Quais seriam seus efeitos? Conseguiríamos escapar? Quanto tempo teríamos se isso acontecesse? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O que aconteceria se todas as bombas nucleares explodissem? Segundo os cientistas, uma explosão simultânea de todas as armas nucleares que existem no planeta seria equivalente a 15 erupções do vulcão Krakatoa, que entrou em erupção em 1883, e até hoje é considerado um dos desastres mais devastadores do mundo. Embora os números sejam secretos, segundo os especialistas, existem no mundo atualmente cerca de 19 mil ogivas nucleares. A maioria delas estão na Rússia e nos Estados Unidos. Somente esses dois países controlam cada um mais de 7 mil bombas. Isso é suficiente para destruir toda a vida na Terra várias vezes. Se todo este arsenal fosse detonado simultaneamente, seria suficiente para destruir quase 5 mil cidades com uma população superior a 100 mil pessoas cada. O material extremamente radioativo mataria os seres vivos rapidamente, e uma grande área de muitos quilômetros ao redor da cratera, estimada em 10 quilômetros de diâmetro e 2 quilômetros de profundidade, ficaria inabitável. Bem como as áreas de centenas de quilômetros na direção do vento por causa da explosão. Ela desencadearia uma onda magnética que detonaria antenas e queimaria chips em qualquer parte do mundo. Ou seja, entre aspas, o inferno na Terra. As florestas seriam arrasadas, pois os piores incêndios florestais causariam muitos estragos. Não apenas isso, mas a explosão seria ouvida em todo o mundo, enquanto as ondas de pressão dariam a volta na Terra dezenas de vezes. O inverno nuclear poderia durar décadas e causaria a extinção de todas as espécies de grandes animais e também os seres humanos. Nesse caso, milhares de toneladas de material seriam expelidas para o espaço. Alguns detritos em chamas subiriam rapidamente, enquanto a maioria cairia em forma de chuva, o que aqueceria a atmosfera de um modo extremo, causando tempestades de fogo em todo o planeta. Além disso, os especialistas destacam, nesse caso, o planeta seria afetado por terremotos globais mais fortes do que qualquer um que já aconteceu na história. Eles também enfatizam que a liberação de hidrocarbonetos na Amazônia levaria a formação de cinzas, que se levantariam para a atmosfera e cobririam o céu, impedindo a entrada de luz na superfície do planeta. As temperaturas seriam reduzidas drasticamente e, consequentemente, todo o mundo ficaria congelado. Aqueles que conseguissem escapar se escondendo em bunkers ou em submarinos no fundo do mar, poderiam sobreviver por mais um tempo, antes de esgotarem suas reservas de comida e se aventurarem na superfície para procurar mais alimentos. Eles encontrariam um mundo totalmente deserto, congelado e radioativo. Levaria milhões de anos para a vida se desenvolver novamente e o planeta se curar do desastre. Se a vida inteligente surgisse novamente, seria difícil entender o que aconteceu. Um exemplo disso é que eles iriam encontrar uma camada estranha e muito fina de rocha cobrindo o mundo inteiro, enriquecida com elementos radioativos como urânio, misturados com metais e plásticos, restos de produtos deixados pela vida humana. Eles também enfatizam que isso não deveria pôr fim totalmente à civilização. A vida humana, de certa forma, continuaria. É o que asseguram os especialistas. E você, o que acha? Deixe aqui nos comentários. Qual a sua opinião? Será que realmente toda a vida na Terra sumiria após a detonação de todas as bombas nucleares que existem no planeta? A todos que acompanharam o vídeo, nosso muito obrigado. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Um grande abraço a todos e nos falamos no próximo.